Boa noite. Parlamento presta homenagem ao Balcão do Consumidor, que completa 10 anos. Reforço a importância do projeto de extensão para a formação dos acadêmicos e principalmente na democratização deste, que é um serviço básico. Vereador Pedro Danelli apresenta a moção de repúdio à PEC 259, que privatiza organizações do Estado. Se o governo quer privatizar o restante que tem hoje das sedas, lugares e outras empresas, que faça um pedicito. Ouça a comunidade, ouça a sociedade gaúcha para ver o que as pessoas pensam. E ainda, o Timar dos Santos é o entrevistado de hoje da série com os 21 eleitos ao Parlamento Municipal. O vereador Márcio Patucci realizou duas homenagens durante seu último grande expediente desta legislatura. Inicialmente, ele parabenizou o importante projeto da Universidade de Passo Fundo. Nós estamos falando do Balcão do Consumidor. O projeto de extensão, que iniciou em Passo Fundo e hoje está consolidado em outras cidades da região, já atendeu mais de 80 mil pessoas. O orador entregou para a instituição o diploma de honra ao mérito e destacou a importância da iniciativa. Esses dez anos, completados no mês de setembro, reforçam a importância do projeto de extensão para a formação dos acadêmicos e, principalmente, na democratização deste, que é um serviço básico de assistência. Assim, é que, nesse meu último grande expediente da 16ª legislatura, eu quero parabenizar a todos os responsáveis e que puderam, ao longo dos dez anos, trilhar essa história de conquista, essa história de preocupação social com os excelentes resultados colocados à disposição da comunidade de Passo Fundo Regional. Eu tenho dito que, sempre quando o vereador se manifesta, ele fala em nome da comunidade, ele fala em nome da pessoa que está sendo assistida no balcão, ele fala em nome do professor, do orientador que está fazendo aquele atendimento e, obviamente, que nós temos que agradecer por esse empenho, por esse entusiasmo que a faculdade faz em retribuir à sua comunidade esse importante projeto que conta com vários parceiros. O diretor da Faculdade de Direito da UPF e um dos coordenadores do balcão lembrou o início do projeto e destacou que, para dar suporte aos consumidores, a iniciativa também precisa de apoio dos órgãos públicos. Quando o professor Litton Lannes Pilar Sobrinho, que é o idealizador do Balcão do Consumidor e que hoje não está aqui porque tem uma outra atividade fora do Estado, propôs esse projeto do Balcão do Consumidor, algumas pessoas tiveram a coragem, entenderam o que seria e disseram, vai em frente. Agora, nós temos imensas dificuldades, nós precisamos do apoio da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, do Ministério Público, da Procuradoria da República, para enfrentar os grandes players do mercado. Eu estou falando de empresas de telefonia, eu estou falando de um serviço que é essencial hoje, que é a internet, eu estou falando de bancos, de cartão de crédito com mais de 1.000% ao ano de juros, foi anunciado isso hoje, das grandes redes que dia a dia desrespeitam os consumidores. Ele também comentou que ainda existe uma caminhada longa, mas que muitos passos já foram dados com relação à criação de políticas públicas em defesa do consumidor. É preciso que o tema consumidor, vereadores, e eu sei que está sendo encerrado um período, uma legislação, muitos vão continuar, outros vão continuar também na vida pública, o tema consumidor esteja dentro dessa pauta, dessa casa. Que a política pública de defesa do consumidor seja discutida, porque nós não somos contra o consumo, nós somos absolutamente a favor do consumo. A defesa do consumidor não pune os bons fornecedores, pelo contrário, ela protege os bons fornecedores. Então, eu peço esse apoio na continuidade do trabalho que nós vamos ter ao longo dos próximos anos, nos desafios que nós teremos, que serão muitos. Em um segundo momento, o orador do grande expediente também destacou a trajetória do policial militar e lutador de kickbox, Gustavo Pietrobon. Para Patussi, o atleta é sinônimo de superação e persistência. Eu, como disse antes, Gustavo, a tua história é bastante grande, né? De conquistas, de emoções, de desafios, de superações, de reconhecimento, de apoios, de certeza e credibilidade. O homenageado agradeceu o reconhecimento e salientou que hoje busca retribuir para outros jovens as oportunidades que recebeu. Para mim é uma honra, né? Ter um reconhecimento, vindo ainda mais da Câmara Municipal de Vereadores, que representa uma cidade com mais de 200 mil habitantes, poder estar aqui com a minha família, com os meus colegas, serviços que são geralmente quem mais me apoia mesmo, né? Então, para mim foi uma honra. A atual situação financeira do Rio Grande do Sul é a justificativa do governador José Ivo Sartori para a proposta de emenda à Constituição Estadual 259. Ela busca a privatização da Companhia de Energia Elétrica, da Companhia de Mineração e da Companhia de Gás do Estado. O vereador Pedro Danelli é contra a PEC e comentou o assunto. Se o governo quer privatizar o restante que tem hoje das CED, das Lugás e outras empresas, que façam um permissíto, ouça a comunidade, ouça a sociedade gaúcha para ver o que as pessoas pensam. Porque é bem fácil pegar um governo, passar quatro anos, vender o que é do Estado, como fizeram no passado, como o governo Brito fez, privatizando várias empresas aí, e que hoje, na verdade, não resolveu nada para o Estado. Então, nesse sentido, a gente quer alertar a sociedade, quer alertar os deputados estaduais, que analisem bem esse projeto, essa PEC que está lá na Assembleia. Tem algumas coisas com certeza que tem que ser alterado, mas, nesse sentido, especificamente no caso das empresas estatais, nós entendemos que não há necessidade de vendê-las, de privatizá-las. É nesse sentido que nós queremos que essa moção seja aprovada na casa, e que seja encaminhada a Assembleia de ATI para que os deputados tomem a decisão, que é a decisão da sociedade gaúcha. O Literatura Local desta noite tem como convidado o escritor Pablo Moreno, que faz um resgate sobre a sua trajetória intelectual e das obras publicadas. Acompanhe o trecho do programa. Esse encantamento pela palavra é que é importante. Então, as pessoas perguntam, como é que você, tendo pais analfabetos, descobriu a literatura? Porque meus pais eram grandes contadores de história. Então, a narrativa sempre teve na minha ideia. E eu tinha muitas histórias na minha própria vida. O meu pai roubou a minha mãe aqui de Barros Cassal, ali, Boqueirão do Leão, roubou a minha mãe e foi para Santa Catarina derrubar Pinheiro, na primeira migração de gaúchos, que foi para o Oeste Catarinense. Depois os gaúchos saíram do Oeste, foram para o Mato Grosso, para cima, mas a primeira foi para o Oeste Catarinense. Tem muitos gaúchos lá. Então, sequestrou a Bela Helena, o Príncipe Pares, e quase tivemos uma guerra de Troia. É, então, assim, e essas narrativas, o meu pai contava isso para a gente. A gente não tinha televisão, não tinha luz elétrica, a gente sentava ao redor do fogão e essas histórias, então essas histórias sempre me encantaram muito. A Receita Federal liberou a consulta ao sétimo lote de restituições do Imposto de Renda de 2016. Também estão disponíveis alguns valores de 2008 a 2015. Se você ainda não recebeu a restituição e não estiver neste último lote, quer dizer que é um dos 700 mil contribuintes que caíram na malha fina. Nesse caso, o ideal é se antecipar e tentar regularizar a situação junto à Receita. Pelo site, é possível saber qual o problema para apresentar a declaração retificadora. O pagamento, que totaliza R$ 2,5 bilhões, será feito no dia 15 de dezembro. E depois do intervalo, a gente conversa com Rudimar dos Santos, vereador eleito para a Câmara Municipal, com 1.151 votos. Não perca! Além da TV Câmara, o Legislativo Municipal tem outra ferramenta para interagir com a população de forma transparente e democrática. O conteúdo do site da Câmara de Vereadores é atualizado diariamente. Você encontra a agenda com todas as atividades das comissões permanentes, temporárias e frentes parlamentares, leis municipais e o portal Transparência. A página também tem espaço para a estrutura, o histórico e as publicações, como atas, contratos, licitações e concursos públicos. A TV Câmara ganhou um espaço neste site. Através deste link, você pode assistir todos os nossos telejornais. Os vídeos dos grandes expedientes, das sessões plenárias, das audiências e das solenes na íntegra. Neste ícone, a partir das 3 horas da tarde, nas segundas e quartas-feiras, as sessões são transmitidas ao vivo. Acesse www.camarabf.rs.gov.br Eu sou mais um brasileiro, com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente, que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo, ou informe-se na prefeitura sobre os mutiromes. Brasileiro, faça certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil, e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão de nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. Música Estamos de volta com a série de entrevistas com os eleitos para a Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, eu converso com o Rudimar dos Santos, do PCdoB. Boa noite, Rudi. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite aos ouvintes da TV Câmara. Temos aí, mais uma vez, prestigiando aqui o canal da TV Câmara. Rudi, o senhor foi eleito, então, com 1.151 votos. Esta é a terceira vez que concorre a uma vaga na Câmara. Inclusive, em 2015, teve a oportunidade de assumir como suplente por um período. Eu queria que o senhor comentasse como foi aquela experiência. Bom, em 2015, eu assumi no lugar do vereador Alex, que ele se insensuou. E aí me cedeu por 45 dias a vaga dele ali. Aonde a gente veio para a Casa do Povo, fez ótimos trabalhos, três projetos de lei. E aonde peguei uma grande experiência para o pleito de 2016. E aí fiz bastante também, bastante reivindicação por as comunidades que a gente passa por Passo Fundo. E daí, agora nesse pleito de 2016, a gente foi vitorioso, fazendo 1.151 votos. Só tenho que agradecer a comunidade de Passo Fundo, os bairros e vilas aonde a gente passou, levou a nossos projetos, aonde abraçaram nossas reivindicações também. Ruti, o senhor já comentou, já adiantou para a gente, então, que na oportunidade teve três projetos que foram aprovados aqui na Câmara, quando o senhor foi suplente. Resgata um pouquinho, então, dos temas desses projetos. O primeiro projeto nosso, que não foi aprovado ainda, né, que é um projeto que eu ainda vou voltar agora a desarquivar ele, que está arquivado aqui na Casa. É o projeto de regularização fundiária. Onde a gente se manifesta bastante por as comunidades, por as ocupações, da onde a gente vem trabalhando com as comunidades lá. E esse projeto que ela vai atingir toda a comunidade de Passo Fundo, os moradores, né, que vem, que esse projeto de regularização fundiária é para regularizar todos os terrenos em regular em Passo Fundo, também as ocupações dentro da cidade de Passo Fundo. Isso é muito importante para melhorar a qualidade de vida dessas famílias, porque muitas delas não têm o título do imóvel e não podem fazer melhorias nas casas. Sim. Eu, quando trabalhei na Secretaria de Habitação, que fui coordenador de Habitação Popular, eu vejo o grande problema da população de Passo Fundo é não ter uma escritura, não ter um campeão, não ter um documento que prove que o terreno é seu. Hoje tem projetos na Caixa Federal, governo federal, que ele... Que benefício essas pessoas vão fazer reforma, fazer próprias casas, próprias reformas, tudo nas moradias. E outra coisa, tem um projeto da Caixa Federal que se tu tem o terreno regularizado, tu pode fazer um financiamento de fazer a construção da tua casa. E o terreno fica como um seguro para a Caixa, né. Então esse projeto que a gente fez aí, a gente quer elaborar ele com meus colegas que vão estar comigo no gabinete, para nós fazer andar esse projeto aí, fazer aprovar, conversar com os colegas vereadores eleitos, que nós fizemos esse projeto aí, que ele venha a abrangir todas essas comunidades que são carentes, né. E onde eu moro lá também tem vários problemas, tem inclusive onde eu moro também eu não tenho documento nenhum do terreno lá. Esse terreno é da minha mãe, a gente mora há mais de 50 anos, minha mãe mora lá, eu moro há 32 anos lá. Então só tenho que botar esses projetos, andar e fazer que ele seja beneficiado a todos os moradores que não têm um uso campeão, uma escritura ou um direito de posse. O senhor começou a se interessar pela política quando foi presidente, então, do bairro da Vila Isabel, que também ajudou a fundar. É, o bairro Vila Isabel, hoje ela tem 16 anos, ela foi fundada em 2000, aonde teve o primeiro presidente, que foi o seu Carlos, o segundo presidente lá foi o final de Urceu, que hoje já não está mais conosco aí. Mas eu peguei em 2007 a presidência do bairro onde eu fiquei seis anos, aonde fiz muito por aquela comunidade, tudo que a comunidade tem lá, graças ao empenho do presidente, o empenho da comunidade, que se empenhou bastante, né? Que nem digo, eu acho que nós temos que agradecer aquela comunidade por a votação que a gente faz sempre lá, né? Em 2012 eu fiz 570 votos lá, em 2016 fiz 313 votos, perdi quase 200 votos, né? Porque era muito candidato, mas tenho que agradecer por a votação que eu fiz lá, e fiz muito por aquela comunidade também, onde tem a minha vida quase toda ali, desde criança eu moro ali, todo mundo me conhece, a gente teve bastante, bastante trabalho que a gente fez ali, onde a gente hoje tem praça, tem sede, tem ônibus, tem asfalto, tem iluminação, a gente não tem muito o que se queixar, porque está bom lá ainda a Vila Isabel. Comenta pra gente como que iniciou também a sua relação com o Partido Comunista. O Partido, quando eu entrei ao PCdoB, eu era do PT. Foi através de um convite hoje do deputado Juliano Rosso que me convidou. E eu tinha sonhos em concorrer a vereador, foi logo que assumi a presidência do bairro. E aí, através de um dia, eu estava lá na minha loja, chegou um ex-vereador da nossa casa, eu, Adelara Aguiar, conversar comigo, tu é um líder, tu pode concorrer lá conosco. E eu me fez um convite. E eu filiei ao PT. Filiei ao PT, mas eu via que a minha trajetória política não seria no PT, porque eu via muitas discordas no partido, eles não davam espaço pra nós, né? Até que um dia eu vim aqui na Câmara de Vereadores, nunca tinha entrado, aí eu vim assistir uma sessão. E aí, o Juliano sentou ao meu lado, ele era vereador, e perguntou se eu não queria ir ao PCdoB. Aí, descemos, conversamos ali, e eu disse pra ele que ia dar uma pensada, ia falar com a minha família pra ver o que achava. E falei com a minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa lá que muito se identificava com a Vila Isabel, era uma das fundadoras ali do bairro também, e resolvamos ir ao PCdoB. Então, me filiei ao PCdoB, em 2008 concorri a vereador pra ver como é que eu ia cedar bem na política, e fiz 427 votos. E aí, continuei no PCdoB, na segunda eleição fiz 865, onde fiquei de primeiro suplente. E agora, em 2016, a gente conseguiu se eleger a vereador. Ruti, aos 42 anos, então, como deve ser a sua postura no Poder Legislativo e também junto aos demais colegas? Como aqui, todo vereador eleito, ele quer mostrar trabalho, mas a gente tem que ter uma posição, a gente tem que defender a sua bandeira, ter oposição, tem que, quando tá bom, tá bom, quando tá ruim, a gente tem que falar que tá ruim, eu vou ser um vereador atuante, tudo que eu prometi na minha campanha, eu quero ver se cumpro, porque você não tem a caneta, quem tem a caneta é o prefeito, o vereador é um fiscal do povo, o vereador tem que fiscalizar. Eu acho que se nós fiscalizar muito bem, a gente vai cedar bem aqui na Câmara. Vamos fazer que a população entenda o que é o trabalho do vereador. nós temos em mente, junto com a minha equipe de trabalho, que nós não vamos ser o vereador do gabinete. Nós temos que estar na rua, temos que fiscalizar obras, ver o que que tá acontecendo, o que que a população tá pedindo lá. E trazer as reivindicações pra prefeitura, né? Cobrar bastante do prefeito, que bastante demanda, a gente quer trazer pra ele, porque eu sei que, se ele fazer três demandas pra mim, já tá bom. É um sinal que a gente tá trabalhando bem pra comunidade. Mas, que nem eu te digo, eu tenho que ter, eu tenho que ter posição. Ou seja, não ter posição, é um vereador de quatro anos, a gente quer ficar mais quatro anos, né? E quer trabalhar bastante mesmo. E eu digo pros meus colegas ali, que vão estar comigo aqui, que nós temos que trabalhar por a comunidade. Se a gente não trabalhar, é só quatro anos e depois tu vai embora. Ruti, como o senhor mesmo já mencionou, uma das prioridades, então, aqui na Câmara, com certeza, é o tema da regularização fundiária. Mas, que outros temas, então, o senhor pretende trazer aqui pra tribuna da Câmara? Olha, tem tantos temas aqui, se nós fossem falar, nós ia ficar aqui a manhã inteira, a tarde toda, que nem eu te digo, segurança. Segurança é um caos, né? Segurança tá um caos. A saúde, a educação, saneamento básico, tudo isso aqui. Então, eu acho que nós temos que ter uma bandeira. Se tu for defender todas as bandeiras, tu não vai conseguir. Mas tu tem que puxar sempre pra uma, duas, defender essas causas, né? Que nem eu te digo, esse ano foi bastante anos de manifestação aqui na frente da Câmara de Vereadores, na Prefeitura, né? Que o pessoal pedindo casas, terrenos, porque o grande problema hoje, eles nem falam muito em educação e nem saúde, mas é da moradia. Se tu ver aqui as manifestações que teve aqui, eu calculo que teve umas 12, 13, tudo por moradia. Rude, pra encerrar, então, quais são as suas expectativas a partir da posse em 1º de janeiro? Olha, a expectativa é nossa aqui, é de todos os meus colegas que vão estar aí, da minha comunidade, das outras comunidades que me acreditaram, eles queriam novo, né? Eu, como já tive essa passagem aqui por a Câmara de Vereadores, eu, lá fora, eles me veem assim como uma esperança, uma esperança de trabalhos, de comprometimento com o povo. Eu, que nem digo assim, só tenho que agradecer a eles por estar aqui, estar aí no ano que vem, em 2017, representá-los muito bem. E vão ter a minha resposta na tribuna, dia a dia, nos bairros e vilas da Passo Fundo. Rudimar dos Santos, muito obrigada pela sua participação e parabéns, então, pela eleição. Eu que agradeço por a oportunidade da TV Câmara chamar nós para a gente explicar um pouco do que a gente vai fazer na Câmara e um muito obrigado e eu quero dar um recadinho para o povo de Passo Fundo, pode ter certeza, vai ter muito trabalho na nossa legislatura em 2017. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo início de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho